Meu nome é Moisés Santos Souza, conhecido como Teletrame dos Arreios, moro aqui na cidade de Conceição de Jacuípe, no distrito de Picado, e venho aqui falar para vocês, foi muito gratificante essa conquista no Nacional de São Paulo, junto com a minha equipe de três tambores da Bahia, e apresento aqui meu treinador e técnico, Sandro Monteiro, minha treinadora, fundadora do projeto da Ecoterapia Nosso Lar, doutora Zumira Sena. Olá, eu sou Zumira Sena, sou fundadora do Centro de Ecoterapia Nosso Lar e da equipe de Paratambor Bahia. Para a gente é uma grande honra ter paratletas tão preparados e competir num evento de tão grandiosa magnitude como a nacional da BQM. Moisés é mais uma das nossas grandes joias do Parasporte Equestre, na modalidade de três tambores, como Suzy Lara, Rita, de Cássia e Bianca. Para nós é uma grande satisfação estar aqui e vimos aqui também abrir esse canal, para que vocês possam entender, compreender que quem tem alguma patologia, quem tem alguma necessidade especial, pode sim ir muito mais além, pode sim se tornar um paratleta equestre, pode sim ser integrado na sociedade, ser campeão como nossos paratletas equestres. E quero deixar meus agradecimentos aqui à Prefeitura de Conceição do Jacuip, à Secretaria de Cultura e Esporte, especialmente a Junho, Mitsui Yoshida, né? A meu amigo Joel, né? E a todos, CT, PL Rancho, Terra Nova, Teodoro Sampaio, toda essa galera aí, a família vaqueira, a família vaquejada, o povo do Nordeste que colaboraram bastante para que eu chegasse até aqui. Isso aqui é nosso, aqui é Bahia, aqui é Brasil, aqui é Conceição do Jacuip, aqui é Nordeste, aqui é Camaçari, aqui é nosso. E a gente aproveita para também agradecer à Prefeitura de Camaçari, Terra Mãe, que agregou aqui o munícipe de vocês, um filho de concessão do Jacuip, mas que Camaçari abraçou dentro da sua equipe de Paratambor. E agradecer ao nosso prefeito Elinaldo, ao nosso secretário de Esporte, Jorge Povelo, e a todas as pessoas, todos os jacuipenses, todos os camassarienses, toda a Bahia, todo o Nordeste, que o nosso axé fez valer o calor e o suor do Nordeste, fez a diferença na nacional da BQM em São Paulo. Muito obrigada. Chama ele, Genefax. Fala, Genefax! Fala, Genefax! Fala, Genefax!